Música Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Luiz Fernando Salva Terra e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android E para terminar com a aula passada, hoje nós vamos falar sobre Intent Filter Já vimos como funciona a Intent, o que é uma Intent Explícita e o que é uma Intent Implícita e qual a diferença entre elas Então o que falta para a gente terminar o entendimento, setar bem o conteúdo na nossa mente é entender como que funciona o Intent Filter Esse projeto que eu estou aberto aqui é basicamente o projeto que nós fizemos na aula passada e já estou com o Android Studio aberto no Presentation Mode Deixa eu tirar esse Breakpoint daqui que não era para isso aqui, está aqui E eu fiz algumas alterações nele Quais foram? Eu coloquei uma linha aqui e um negócio no Android Manifest.xml que não vou mostrar para vocês agora E aqui do meu lado eu estou com o emulador, certo? Com o projeto rodando Então esse projeto aqui tem basicamente esse código que está aqui do lado E dentro da nossa Intent nós temos uma string Então se eu clicar em abrir tela Basicamente era para dar um erro, certo? Só que se eu clico aqui, a tela 2 é aberta normalmente Por que isso e por que ele abre a nossa nome da Activity? Então se a gente for lá no nosso Manifest, a gente consegue ver o segredo disso Olha lá A nossa Activity, o nome da Activity, ela implementa um Intent Filter Que é basicamente isso aqui que eu acabei de selecionar E dentro dele tem uma Action e uma Category E a Action é definida por uma String Que é exatamente a String que nós colocamos dentro da Intent, certo? Então o que acontece aqui? Isso se torna uma Intent implícita E o que vai acontecer internamente é que o sistema operacional vai disparar um evento Aliás, o nosso aplicativo vai disparar um evento para o sistema operacional do Android E vai falar assim Olha Android, minha intenção é abrir uma Intent que implemente a ação Minha.Action.Test Tem alguma Activity que implemente isso? O sistema operacional vai varrer todas as aplicações Vai ver todas as categorias que todas elas implementam E vai ver Ah, essa minha Activity não implementa Vamos para a próxima Ah, essa Activity 2 não implementa Vamos para a próxima Ah, esse nome da Activity Ah, esse nome da Activity tem uma Action que implementa isso Então é essa Activity que vai resolver Caso tivesse mais de uma Activity no projeto Isso daria conflito, tá? Mas não vem ao caso agora Então vamos voltar lá Então, ao enviar essa mensagem Um Android Fabric Activity Que foi configurada para interceptar essa ação E essa configuração Ela deve ser feita sempre com a tag IntentFilter Que define um filtro de intenção No arquivo Manifest Então, além da Action Nós podemos ver também Que embaixo nós temos uma Category Essa Category Ela serve para diferenciar as Actions Porque existem muitas Actions iguais no Android, certo? Então você pode separar elas setando uma Action Então se nós configurássemos a nossa Action Para um nome específico E a Category também Nós definiríamos que só aquela Activity seria aberta Porque só aquela Activity teria a categoria necessária Então, seguindo a lógica Eu poderia colocar qualquer coisa aqui Poderia colocar aqui ABC ABC Ficar mais fácil E vir aqui na minha Activity E colocar exatamente ABC Certo? Então se eu vier aqui em Build Aliás, Run App Vamos rodar aqui o nosso aplicativo É para funcionar normalmente Porque é você que seleciona E é você que escreve essa Action Não é qualquer outra pessoa ou conversão É claro que a gente existe um padrão Porque como que vocês viram Geralmente o nome da ação Ela termina com um nome Com uma palavra maiúscula Por exemplo, May Launcher E ele tem todo esse Full Qualified Name Para identificar qual ação Ela pertence, certo? Então, a Launcher Ela é uma categoria Então ela está dentro de Android Intente e Category A Main Ela é uma Action Então ela está dentro de Android Intente e Action E não dentro de Category Como Launcher Então aqui se nós apagarmos Nós vemos que tem várias categorias Para setar melhor as suas intentes Então você pode usar elas Como melhor lhe convém A gente tem todas a documentação Aqui, ó Uma categoria Default Car Mode Usa para identificar Aquele tipo de pode ser usado Em um ambiente de carro Alternativo E tudo mais Não vem ao caso Nós falarmos uma por uma aqui Mas é para isso Que ele serve Então Nós já rodamos o nosso aplicativo Com a nossa Action ABC Então vamos ver lá se está funcionando Vamos clicar em abrir tela Olha lá Tela 2 aberta Então percebam que aqui Você pode colocar qualquer coisa Mas é bom você seguir Essa convenção De Actions e Categories Para seguir um padrão Caso um próximo desenvolvedor Pegar aí o código de vocês Ele não vai ter o menor problema Em dar manutenção nele É basicamente para isso que serve E Apenas para reforçar o conceito Nós nunca declaramos um filtro Para abrir intentes explícitas É por isso que aqui na minha activity Eu já anotei ela aqui Que isso virou uma intente implícita As intentes explícitas Elas especificam exatamente Qual activity deve abrir Filtros são usados apenas Para mapear ações genéricas No caso Intentes implícitas E a grande mágica Do pulo do gato Aqui dessa arquitetura De mensagens É que a dupla Intente E Intente Filter Ela está presente Em todos os lugares Por exemplo Quando o sistema operacional Ele recebe uma mensagem de SMS Ele dispara uma intente Com a seguinte ação Vou anotar aqui o nome Do full qualified name dela Android Provider Telephone Ponto SMS Underline Opa tem dois pontos aqui Vou apagar um ponto aqui Telephone Sms Underline Passivity Então essa ação Ela é disparada Quando o seu aplicativo Aliás Quando o sistema operacional E recebe um SMS Então Pensando na arquitetura Nós poderíamos implementar Uma aplicação Com uma activity Que implemente essa action Então ela vai ser notificada Quando chegar um SMS No celular Então percebam O quão importante é isso Ela pode ser configurada Por qualquer aplicação Que deseje interceptar Essa intente Para por exemplo Ler a mensagem em SMS Nós vamos ver Mais para frente Como fazer isso Na prática mesmo Mas é basicamente isso Nós podemos Verificar que o SMS chegou Implementando a activity E a nossa activity Implementa essa action E através dessa action Nós somos notificados Quando o SMS chega Quando o SMS chega E o sistema operacional Do Android Ele dispara Essas intentes Para tudo Vamos supor aí Que o Wi-Fi foi ligado Ele dispara uma intente Que o Wi-Fi foi ligado O Wi-Fi foi desligado Ele dispara Outro intente Informando que o Wi-Fi Foi desligado Nós podemos Interceptar Essas mensagens Para a gente fazer Lógicas diferentes Na nossa aplicação Como por exemplo O Wi-Fi foi ligado Agora a gente pode Atualizar os dados Porque se a gente Atualizar Na 3D do cliente A gente vai comer Toda a franquia dele Então aí Com a Wi-Fi ligada Se dispara uma action Uma intente Com exa action Que na verdade Isso não é Para abrir tela Isso é um broadcast Que ele dispara E cabe a nós Interceptarmos Esse broadcast Com o broadcast receiver Mas percebam que Broadcasts Activities Services Eles todos trabalham Na mesma arquitetura Que a arquitetura De intentes E também Logicamente Que nós podemos Chamar qualquer Aplicação Que implemente Essas Actions E catégories De uma forma Totalmente simples Então nós podemos Integrar a nossa Aplicação Android Com uma aplicação Do Google Maps Com um discador Nativo Com o Contatos Da agenda Com alguma outra Um discador Que não seja nativo Um discador Que você mesmo Desenvolveu Desde que a sua Activity Implemente Essa action E essa catégorie Certo Então Percebam A vasta Possibilidade De De coisas Que nós podemos Fazer mesmo Com a arquitetura De intentes Certo Aos poucos Vocês vão entendendo Esses conceitos E aprendendo A filtrar Esse tipo De mensagem Vocês podem Ficar tranquilos Com o objetivo Principal dessa aula É ensinar A mesma arquitetura De uma intente E a importância Dela Até porque Nós vamos Usar ela Para tudo No Android E também Se nós traduzirmos Ao pé da letra A expressão Intent Filter Nós teríamos Os filtros De intenção Que nesse caso Que nada mais é Do que um filtro De intente Que são intenções E na prática É esse filtro Que decide Se a mensagem Daquela intente Interessa ou não Em caso Que interessa A activity É executada Caso contrário Ela não é Executada Então agora Vocês me perguntam Por que A main activity Declara Um intente Filter Então sempre Que nós criamos Um projeto Automaticamente O wizard A interface Do Android Studio Cria a activity Principal Que por convenção Tem o nome Main activity Essa activity Que está aqui Ela é configurada Como um intente Filter Aliás Desculpa Automaticamente Que é a action man E a category default launcher Aliás Que eu tirei aqui Certo No caso da main activity São declaradas A maioria das vezes A ação man E a category launcher Porque ele precisa Adicionar o ícone da aplicação Na tela inicial do android Para que o usuário consiga clicar no ícone Para abrir a aplicação Certo? Então a action man É a ação padrão do android Usada para abrir a activity Como ponto de partida Sem depender De nenhuma outra activity Se uma activity Está configurada Com a action man Ela pode ser iniciada Diretamente pelo usuário Ou pelo android studio Caso contrário Ela só vai ser Iniciada a partir Do método Start activity É como definir Vamos fazendo uma analogia Com o java É como definir O public static void man Em uma aplicação java E já a category launcher É a category Que faz com que Essa activity Fique presente Na tela inicial do android Ou seja Essa activity É o ponto de partida Que pode ser Iniciada Aí Pelo usuário Beleza? Espero que tenha ficado Claro Isso aí Então nós podemos Definir qualquer tipo De intent Aqui no manifest Então se eu fosse Criar uma activity Do zero Uma activity Que não tenha Basicamente nada Então nós declaramos Aqui activity Nem Aqui o nome Da Deixa eu tirar Isso aqui Daqui Nome da activity Certo? Aí depois do nome Nós declaramos A tag IntentFilter Fechamos ela E abrimos ela E aqui dentro Nós declaramos A action Action Name Opa Name Nome da action E por final A category A category Ela é opcional Tá? Ela não é Obrigatória Se nós quiséssemos Definir Somente a action Percebam que o launcher Ele não dispara Um erro Muito pelo contrário Ele deixa ser compilado Normalmente E o resultado A gente já sabe Ele vai abrir Uma activity Que implemente Essa Categora Muito cuidado Aqui pessoal Eu vou deixar Uma dica Que eu costumo usar Bastante Por quê? Porque caso você Dispare Uma intente Com uma action E isso vai chegar Ao kernel Do sistema operacional E aí o sistema operacional Vai sair Varrendo as aplicações E isso é feito De uma forma Muito rápida Eu falando assim Parece que a mensagem Vai pro sistema E volta E tudo mais Mas ela é muito rápida Então ele envia A mensagem Pro sistema operacional O sistema operacional Checa Todas as aplicações Que podem implementar Essa intente Mas caso não tenha Nenhuma Nenhuma aplicação Que consiga Tratar Essa action Ou essa categoria Por exemplo O Android vai disparar Um erro Em tempo de execução Ele não dá O erro Em tempo de compilação Por exemplo Se o dispositivo Não suporta Essa action E coisa e tal Só em tempo de execução Ou seja O erro vai ser disparado Quando você rodar O seu aplicativo No seu celular E não em tempo De compilação E isso é importante Porque baseado Nas boas práticas De desenvolvimento Cabe ao desenvolvedor Antes de disparar Esse intente aqui Fazer um if Né If Is Vamos pegar um método Is Is application Available Certo? É lógico que a gente tem Que fazer A notação Is application Available E aqui nós criamos Um método Para checar Se existe Uma aplicação Que consegue Tratar Essa intente Filter Com a action E com a categoria Eu uso aqui no caso Só com a action Então caso exista Alguma aplicação Esse método Ele vai fazer o que? Ele vai varrer as aplicações Antes de disparar A intente Vai verificar Se alguma consegue Tratar ela E caso consiga Tratar essa intente Ele cai Aqui dentro Cria o objeto intente Porque a gente não precisa Ficar criando Objetos que não são Utilizados na memória E depois que ele cria O objeto intente Ele dispara a activity Com a certeza De que essa activity Vai ser entregada Para alguma Alguma aplicação Instalada No seu dispositivo Então É isso que a dupla Intente e Intente Filter Fazem Elas estão sempre juntas Elas estão presentes Em basicamente Tudo o que vocês Irão fazer Ao longo Do desenvolvimento Android Ao longo Da carreira De desenvolvedores De vocês Eu espero Que esses conceitos Tenham ficado Tenham ficado Claros Caso tenha ficado Alguma dúvida Eu peço Para que vocês Tirem todas as dúvidas Nos comentários Não deixem Para ficar Acumulando dúvidas Espero que tenha Ficado tranquilo Para vocês entenderem E caso não ficou Deixem nos comentários E por hoje Eu vou ficando por aqui Não esqueçam de Curtir e compartilhar O canal A gente está aí Com mais videoaulas Por vir Abraço Pessoal Tchau 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 Tchau